O que é o princípio básico da agroecologia e do PRV? O que eu sempre digo, esse é o nosso grande inimigo, são os tempos da natureza. Os tempos da natureza não se mudam. O dia tem 24 horas, o dia tem 365 dias, e isso não se muda. Mas o produtor está apremiado, tem dificuldades financeiras, precisa de dinheiro, para sobreviver. E então vem um e diz, mire, utiliza esse abono aqui, de alta solubilidade, que amanhã não vai ter resultado. E isso é media verdade, porque realmente tem resultado, mas as consequências são terríveis. Então, se nós não estamos preparados para respeitar os tempos da natureza, seguramente não vamos sair bem. Eu costumo, costumo fazer uma comparação que é ao mesmo tempo grosera e, que sei eu. A gestação humana tem nove meses, a mulher tem nove meses de gestação. Nunca um cientifico se preocupou em fazer um estudo para fazer a gestação de três meses. Que seria uma grande comodidade, vocês se dão conta, três meses, era uma coisa rápida, não? Por quê? Porque é um tempo da natureza. É um tempo que não se pode tocar. Mas, por isso, ninguém diz nada, mas quer quando é a produção ganadora que seja antes de ayer o resultado. E isso não existe. Não vim aqui para enganá-los. Não vim para enganá-los. Seria muito fácil dizer, olha, mire, agora, ojo. Isso não quer dizer que quando se faz PRB, que se termine o projeto, que no dia seguinte, comece a dar gananhas. Isso sim. Mas há todo um processo. Mas os tempos da natureza, esses são, lamentavelmente, imutáveis, não? Por menos para a nossa geração. Porque, desde logo, nas áreas geológicas, aí não há problema. Posívelmente, daqui a mil milhões de anos, terá uma gestação de cinco meses, não sei, ou de 50, não sei. Mas são tempos que não estão em nossa dimensão. Mas são tempos que não estão em nossa geração. Mas são tempos que não estão em nossa geração. Mas são tempos que não estão em nossa geração. Mas são tempos que não estão em nossa geração. Obrigado.